Quando digo que deixei de te amar Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de entregar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço um tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que eu me ver fingindo Senão não posso enganar meu coração Eu quero ouvir Eu quero ouvir Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu quero a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Eu quero ouvir Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Lindo, lindo!